Música Música Os anjos dizem amém Ao longe eu vou além Os filhos de Belém Ao longe eu vou além Os filhos de Belém Música Distante lá no firmamento Uma estrela surgiu além E os vagos achou-liz A ver em mim a Belém Ao longe eu vou além Os filhos de Belém Ao longe eu vou além Os filhos de Belém Música Unidos em doemos glória Aquele que forçar bem Pra redimir o pecado A alma que ele quer ver Ao longe eu vou além Os filhos de Belém Ao longe eu vou além Os filhos de Belém Música Música Aplausos Obrigada.